Oi gente, hoje vamos falar sobre um grande compositor da nossa MPB, Gonzaguinha. Solta a vinheta! Gonzaguinha nasceu em 1945 e é um grande ícone da MPB, de grande versatividade criativa, autor de dezenas de cultuados sucessos em vertentes bem diferentes. São sambas, samba canções, shots, baladas, boleros e outros ritmos, num desfile de composições elegantes, românticas, muito viscerais e também canções de protesto contra a ditadura. Um cardápio completo participava de um grupo chamado MAL, o Movimento Artístico Universitário, juntamente com Ivan Lins e Aldir Blanc, entre outros, que foi muito importante no cenário da MPB dos anos 70. Gonzaguinha era filho da lenda Luiz Gonzaga. Por incrível que pareça, exerceu pouca ou quase nenhuma influência direta na música do filho. Eram artistas completamente geniais, mas totalmente diferentes, totalmente opostos. Gonzaguinha era sério, politizado. Gonzagão era a alegria do povo. Gonzaguinha era eclético, enquanto Gonzagão era monotemático. As músicas de Gonzaguinha eram difíceis, sofisticadas, letras ásperas. E as músicas do Luiz Gonzaga eram de uma pureza e uma simplicidade estonteantes. Gonzaguinha era do samba, Gonzagão era do baião. Só depois de uma carreira consolidada como intérprete e compositor, com composições assim gravadas por grandes artistas da MPB, Gonzaguinha se aproximou do pai, pessoalmente e musicalmente. Para a sorte da nossa música, da música brasileira. Gravaram músicas e fizeram shows juntos. Essa história de reaproximação dos dois do pai e do filho é brilhantemente contada no filme De Pai Pra Filho, de 2012. A morte de Gonzaguinha, em 1991, vítima de um acidente automobilístico, deixou um grande vazio em nossa música, por sua personalidade e por beleza da sua obra. Em 2017, Gonzaguinha foi tema da escola de samba Estácio de Sá, escola de samba do coração do cantor e também do bairro que ele morava no Rio de Janeiro. Em 2019, a escola Império Serrano usou o seu grande sucesso, O Que É O Que É, com o samba enredo. E é exatamente essa música que tocarei para vocês no próximo vídeo, que é, em sua essência, um samba enredo. E como tal, traz uma característica importante e também muito comum ao sambas enredo, que é a alternância entre trechos em tons maiores e trechos em tons menores, na mesma tônica. A elegância do grande compositor, que sabe usar esses recursos musicais, Gonzaguinha usa palavras de alegria, positividade no tom maior e palavras reflexivas e mais densas aí no tom menor. Então é isso, gente. Vejam Gonzaguinha, fiquem à vontade, que é um grande compositor, grande artista da nossa música. Grande abraço e até a próxima!